Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Se você for novo por aqui, eu sou o Peter Eu sou um colecionador de brinquedos E aqui no meu canal você sempre vai encontrar Vídeos com novelinhas com brinquedos Reviews de novidades Muita diversão Então se você gosta desse tipo de vídeo Já clique em curtir Porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo Ah, e aproveita para se inscrever Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades E sempre vai saber quando eu postar um novo vídeo No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Dois brinquedos super legais Que eu comprei aqui para os bebês do canal Olha só galera Esse daqui é o Patati E esse daqui é o Patatá Eles são dois bonecos super legais E antialérgicos galera E agora eu vou mostrar para vocês Tudo que está escrito aqui na caixa Ele tem um corpinho fofinho Toca uma música de Ninar E acende o rostinho Aperte a barriguinha dele E ele toca uma linda musiquinha de Ninar E acende o seu rostinho Daí aqui atrás tem a ilustração de duas crianças fofinhas Brincando com o Patati e com o Patatá Aqui está escrito Confeccionado em tecido antialérgico E fibra atóxica Então ele é super seguro para bebês Para crianças Pode abraçar, pode dormir com ele Que ele é super seguro Tá bom? Então agora eu vou abrir o Patati E o Patatá E mostrar para vocês Tudo que eles fazem Eles são super fofinhos Olha só que lindos galera Esse daqui é o Patati Soninho E esse daqui é o Patatá Soninho Eles vêm com esse gorrinho na cabeça Porque eles estão na hora de dormir Olha como eles são lindinhos galera O rostinho dele é todo de vinil Super bonitinho E o corpinho dele é super fofinho E gostoso de apertar galera E falando em apertar Olha só o que acontece Quando você aperta o corpinho deles Ele está tocando Uma musiquinha de Ninar Super legal E o rostinho dele acende Muito gostoso né galera Eu vou esperar a música do Patati acabar Para começar a do Patatá Agora é a vez do Patatá tocar Eles são muito fofinhos Muito gostosos de abraçar Essa musiquinha vai me dando um sono Uma vontade de tirar um cochilo Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo galera Um abraço do amigo Pat Tchau Tchau